Oh, são vocês, meus filhos? Os filisteus são um povo supersticioso. Quando virem a arca, eles fugirão. Vocês não podem levar a arca para a batalha. Não vamos sentar aqui e esperar que nos degolem. Ophir... Ophineias, eu lhes imploro, por favor. Eu! Não! Não! Pare! Não podem fazer isso! Não! 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 O que é isso? O que aconteceu, soldado? Conte. Conte de pressa. Quatro mil israelitas estão...